Agora, quer saber mesmo o que me parte o coração, família? Quer saber mesmo o que me parte o coração disso aqui? Hein, pai? Agora vocês me perguntam por que o Gegê tá aí Desde quando eu peguei o gigante pequenininho Bora passear, pai? Presta atenção, desde quando eu peguei o gigante pequenininho Quem me acompanha sabe Eu tentei criar o gigante dentro de casa Como qualquer outro dog Mas o gigante acaba com a casa, gente Come tudo, roi tudo, mija e cai em qualquer lugar Cara, a casa fica uma zona Eu já tentei diversas vezes Ele tá agora com quase quatro aninhos E ainda assim, é assim Eu não posso ficar segundos com ele solto dentro de casa Já tentei, eu fico com o coração partido da ovelha, assim Mas ele come tudo, roi mesa Rói pé de cadeira Detalhe, já coloquei dois adestradores E não deu jeito pra ele saber Não foi, pai? Hein? A cara dele é tipo É realmente, eu sou um problema dentro de casa Não, meu bem Você não é um problema dentro de casa Você só precisa se comportar melhor Viu? Porque o Nenio lutou tanto Papai lutou tanto O pai tem uma casa legal E você tá querendo destruir tudo, pai Não pode O que se passa na cabeça dele? Vem, não dá Calma Calma, calma Calma Meu Deus Põe aqui, rapaz Põe aqui Vem Aqui, aqui Pronto Aí, calma Aí Pronto Vambora Calma Calma, rapaz Põe com mergulhado, velho Olha lá o amiguinho lá Olha o que ele tá olhando lá Bom dia Bom dia No chão Será que ele vai cair de alguma árvore, né? Olha ele Ai, gente O que é isso aí, pai? Maravilhoso, tá? Ai, que figura Sininho deve ter cair de alguma árvore aqui Nem vá pra lá Nem vá Vai lá com seu pai Seu cagão Seu pai tá te chamando Se você for pra aquela área dali Cagar de novo no sofá E no tapete Você vai ver, viu? Porque os pés das cadeiras aqui de casa É tudo ruída Minha papai Ei, meu Deus do céu Eu sou um filho lindo, meu Deus Eu sou Entra, chega a bater a cabeça Olha a minha sandália Pegou? Não Seu pai tá te chamando Seu pai tá te chamando Cagou ele Volte, volte Volte Viu? Rapaz, não dá não Esse cachorro, Leandro Parece um Tarmania O nome dele deveria ser Tais Não é? Amor, coça aqui no sovaco, na moral Por favor É sério, é sério, é sério Vida, vida Tá coçando, não é sério Por favor, por favor, por favor Esse aqui, esse aqui Coce, coce Coce mais aí Ai, vida, é sério, é sério Porra, velho Não pode começar Não, que coça mais Por baixo da camisa Ui Pai Pai, segure ele aí Pai Entre, entre rápido Entre rápido Oi, neniquinho Você tá entendendo? Você tá entendendo? Porque você não vem aqui pra cima Porque você é atentado gigante Você é atentado Não pegue Solte 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 Girante Gigante Gigante Pai, vem Que cachorro atacado Calma, rapaz Calma, rapaz Gigante Gigante Você é castrado Você tá procurando o que Meu filho aí Ai Tô casada Minha menina Ele grudou Gigante Para de me matar de vergonha Gigante Sai daí Gigante Vem se que tá gigante Tá doido Oxe Fique quieto Bom dia, gente Tô atrasada Pro treino Aí tô correndo Não consegui dar bom dia pra vocês direito Mas eu queria muito agradecer A todos os meus fãs Que ontem ficaram Madruga dentro Comemorando a tag dos 9 milhões No Twitter Eu tentei acompanhar vocês, gente Mas tava muito cansada E terminei pegando no sono Não consegui ficar até o final Mas queria muito agradecer a vocês Sério Muito mesmo Obrigada, viu? E concluído com Distância Ai, Maria Minha parceira de escada Você sabe quem é minha parceira de escada? Minha gente Ela tá nos 15 aqui Eu tô assim, ó Nos 5 E ela tá ali Tem uma hora já Nas 15 assim Eu tô na minha vergonha Tu não Pelo amor de Deus Como é que aguenta, hein? Agora sim, né, Gladys? Tô aqui, ó Com o Dedé Oi, Dedé Cadê? Tá parecendo que tá agora Melhor podóloga do Brasil, minha gente Tá aqui desencravando minhas unhas tudo Tirando os podes da lateral Tirando as crecas do pé E aí, lixando embaixo Tem que tirar com o bisturinho Minhas crecas Que meu pé Pode Pode, pode, pode Né, André? Não, pare com isso Não, pare com isso Não existe isso, não Vocês estão de olho no meu celular Tá nascendo aí nos pelinhos Não dá pra ver, não Amanhã ou depois Ele vai começar a coçar Eu vou dar aquela coçadinha que eu gosto Que delícia Pra dar uma dica pra vocês Que eu adoro dessas diquinhas BBB está chegando Claro É lá, Deus Né, pra gente ficar vendo a vida dos outros Percebi que vocês queriam muito Que eu estivesse no BBB também Né, pela enquete que eu fiz ontem Mas não, né, gente Não ia dar certo eu muito lá dentro, não Entendeu? Não ia dar certo muito, não Aí, se vocês quiserem ficar ligados Que eu soube que hoje Sai a lista da galera que vai estar lá, né Acompanhe pelo Central da Fama Lá ele vai botar em primeira mão Assim, rapidamente Todas as coisas que tiver acontecendo Dentro do BBB Vai estar lá no Central da Fama E ele também vai sortear Alguma coisa aí do Google Play Uma coisa muito mara Então eu vou botar arroba aqui Já comecem a seguir lá, viu? Gente, eu tava vendo uns vídeos aqui Na minha galeria Eu não consigo gravar a coreografia De Tomara Que Caia Porque meus peitos Aparece tudo, minha filha Olha o vídeo que eu achei aqui Da coreografia que eu gravei Que saiu ontem Não dá pra utilizar Tomara Que Caia em gravação Se eu não estivesse com este casaco Que fecha aqui, meu amor Aí você ia ter que trocar a roupa toda E os meus peitos já estão todos Por fora aqui, debaixo disso Aqui, ó Tô pra gente estar Embaixo Já Entendi Graças a Deus Apoionada Tô empolgada, Patrícia Patrícia Moreira Nails Tô muito empolgadinha hoje Para as minhas filhas Vai ficar meio fosquinha, sabe? Não sei se você vai gostar Se der a fosquinha assim Não tô mais empolgada Patrícia Trouxe o gel errado Vocês estão sem saber Como fazer esse negócio De perguntinhas, né? Vocês vão falar tipo assim Lorena tomando banho Aí Não, tipo Tomando banho Aí eu posto uma foto Ou um vídeo tomando banho Entendeu? É uma resposta com foto Ou com vídeo Mais uma vez Novamente Eguem De novo Novamente Eguem Eu estou tentando utilizar o Twitter Me ajudem Ok? Tô lá Também Gente Quem odeia áudios longos Áudios longos Configura-se Acima de 30 segundos Porque eu odeio áudios longos Sigo aqui fazendo minha unha Né? Pensando na vida Pensando que eu preciso Também Iniciar meu ano Na questão Quesito Alimentação saudável Reeducação alimentar Minha gente Precisa iniciar isso urgentemente Entendeu? E a gente precisa fazer o que? Dar o primeiro passo E vocês que ainda não deram o primeiro passo Fazer atividade física Beber bastante água Comer melhor É por isso gente Que eu indico Muito O Cinellin 360 Porque ele É um suplemento natural Maravicherry Rico em fibras Que auxilia muito No nosso intestinozinho Entendeu? Ajuda muito também A dar aquela saciedade Maravicherry Pra gente não comer demais Por isso que eu não vivo Sem o meu Cinellin Durante muitos anos Já comigo Colada E meu nenenzinho Gente ó Eu tomo ele Normalmente almoço e jantar Tá? Eu tomo um comprimido Antes do almoço Ou antes do jantar Mas vocês podem tomar Até quatro comprimidos No dia Aí vocês fazem a divisão Da melhor maneira E o melhor Todo o site do Cinellin Está com 20% de desconto Pois é Além desses 20% de desconto Vocês podem usar O meu cupom de desconto LORI10 E ganhar mais 10% de desconto Ou seja 30% de desconto Menos no kit econômico Mas dá pra vocês Mas dá pra vocês aproveitarem Super gente Vale super a pena Minhas prontíssimas de hoje Estou apaixonada Gente Olha que lindas Vocês gostaram? Pathy arrasa né? Ó Minhas prontinhas Minhas prontinhas Minhas prontinhas Minhas prontinhas